Mãe, pra onde que a gente tá indo? Recife! Ah, eu quero ir Olinda também, hein? Começa a querer dar ordem, não, hein? Não, a mãe é pra dar ordem sempre. Eu quero um cachê muito bom, hein, Paulo Gustavo? Não, senhora. Sim, senhora. Você tá me zoando demais pra eu ir de graça. Seu cachê... Chegar em Recife, você quer fazer o quê? Ah, eu quero conhecer as praias, né? Conhecer as praias é maravilhoso, né? Porque você pro tubarão é um egg cheeseburger, né? Você pro tubarão é um egg cheeseburger do bom, daquele que paga mais um real e bota outra carne.